Bom pessoal, chegamos então ao primeiro grande elo perdido do cinema nacional. Olha só, 1930. É talvez o primeiro e único filme de arte produzido nesse período do cinema nacional. E o mais triste de tudo é que ele nunca circulou. Mais triste do que nunca ter circulado é que ele quase se perdeu pra sempre nos anos 60. Eu tô falando de um filme chamado Limite. E esse filme Limite foi produzido por um jovem de 18 anos, que mentia um pouco a idade, porque na verdade ele devia ter 21, com grande diferença, chamado Mário Peixoto, carioca, que morava na Europa, estudava na Europa no final da adolescência, começo da vida adulta dele. Vem de uma família bastante posses, uma família abastada, que infelizmente perdeu tudo ao longo das décadas seguintes. E o Mário Peixoto era um rapaz excêntrico. Desde jovem ele era uma pessoa bastante introspectiva, com uma sensibilidade estética bastante apurada, que estudando na Inglaterra, provavelmente tomou contato com todo aquele cinema de vanguarda da Europa produzido nos anos 20. Eu tô falando do Abel Gantz, eu tô falando do expressionismo alemão, do impressionismo cinematográfico francês, não é, Jean Epstein, surrealismo. Provavelmente isso fez um grande efeito na sensibilidade estética dele. Vamos lá pra história de como que Limite surgiu na cabeça desse jovem de 18 anos. O Mário Peixoto, num documentário muito interessante chamado Onde a Terra Acaba, conta quando o estudante ia muito ao cinema com os amigos estrangeiros dele lá na Universidade Britânica que ele estudava. E ele tomava, então, contato com alguns filmes mais comerciais, de Buster Keaton, de Chaplin e tudo mais, mas é possível também que ele tivesse contato com esses filmes que eu acabei falando. Então ele diz que um dia, passando por uma banca de revistas, ele viu a foto na capa de uma dessas revistas de uma mulher perpassada por dois braços algemados em torno do pescoço dela. E aquela imagem ficou na cabeça dele. E ele ficou matutando aquilo durante a noite inteira e junto daquela imagem da moça com as algemas em volta do pescoço começou a surgir a fusão de um mar em chamas. Ele começou a rascunhar algumas coisas. Ele era uma pessoa que escrevia diários, então ele estava constantemente escrevendo coisas avulsas, com pressões a respeito dos estudos, das pessoas que viviam com ele e tudo mais. E guardou aquele caderno até que pouco tempo depois, quando ele estava ali, poucos meses depois de ele escrever essa cena, ele foi chamado para voltar para o Brasil. A família dele queria que ele voltasse ao Brasil. Já no Rio de Janeiro, ali no círculo de amizades dele, que também era composto por uma série daqueles rapazes de boa família, que tinham tempo suficiente para irem a espetáculos cinematográficos, teatrais, que tinham tempo ócio-criativo para ficar pensando em coisas para serem feitas, coisas novas para serem feitas e tudo mais. Então, numa dessas conversas, após um filme que havia sido assistido, após um filme do Humberto Mauro, se não me falha a memória agora, o Mário Peixoto contando, a mesa com os amigos surgiu a ideia de que eles tinham que fazer um filme. Naquela época era muito assim, vamos fazer um filme, era uma coisa absolutamente artesanal, já que não havia uma indústria, então era uma coisa de iniciativa própria. E o Mário falou, olha, eu tenho aqui umas anotações e tudo mais, e os amigos falaram, então vamos ler e tudo. E a ideia era tentar entrar em contato com o Adhemar Gonzaga, que era o grande produtor da época, nós vamos falar sobre a cinédia mais adiante, aí vocês vão entender quem era Adhemar Gonzaga, mas era um dos homens mais influentes na produção cinematográfica brasileira ali no começo dos anos 30, com o Humberto Mauro, que a gente também vai falar, que era o cineasta mais importante ali daquele momento, diretor mais importante. Adhemar Gonzaga, produtor, Humberto Mauro, diretor. Quiseram falar com ele, o Mário Peixoto mostrou o roteiro de limite para o Humberto Mauro, e o Humberto falou, olha, é um roteiro muito bonito, mas ele tem que ser dirigido por quem o escreveu, porque isso aqui é muito pessoal, quer dizer, tem uma estética muito autoral. Bom, como eu já falei, o Mário Peixoto é linha de uma família, é dona de posses e tudo mais. O tio dele era um político muito influente em Mangaratiba, litoral, perto de Andra dos Reis, no Rio de Janeiro e tudo mais, que era uma cidade super pequenininha na época. Então ele teve a ideia de reunir alguns jovens, algumas pessoas interessadas para realizar esse filme e levá-los todos para Mangaratiba. Porque, sendo o tio dele influente na cidade, o tio dele fez com que a cidade ficasse em função da filmagem de limite pelo tempo que fosse necessário. Isso eu estou falando de cinco ou seis meses, que foi o tempo de filmagem. Nessa equipe estava o mais importante diretor de fotografia do início do cinema brasileiro, do cinema comercial brasileiro, o Edgar Brasil, que foi também chamado, por conta dessa amizade com Adhemar Gonzaga e com Humberto Mauro, foi chamado a fotografar limite. E para fazer esse filme, o Edgar Brasil, junto com o Mário Peixoto, teve que idealizar uma série de novidades em termos de equipamentos de filmagem para poder extrair das cenas aquilo que o Mário Peixoto queria. Então, quando vocês assistem a limite, vocês veem que a câmera vira de ponta cabeça, a gente tem cenas de grua, a gente tem cenas de close nos pés, a gente tem cenas de câmera que sai do plano fechado com um super close na boca dos personagens. Isso era muito difícil de ser feito na época. E o Edgar Brasil, então, inventou espécies de guilhotinas que funcionavam como grua. O traveling dele era um andor carregado pelos pescadores, que o tio do Mário Peixoto colocava à disposição da equipe para poder fazer o traveling. Então, era coreografado o andar dos pescadores para poder não tremer, para a câmera não tremer dentro do andor. Uma série de inovações técnicas que só iam ser aprimoradas no cinema brasileiro 20 anos depois, no mínimo. A gente está em 1930, essa ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça é lá no final dos anos 50. Então, ali ele já planta essa semente da invenção. Mas o que é o filme Limite, afinal? Quer dizer, tem toda essa coisa de virar a câmera de ponta cabeça, vai para lá e vai para cá. Mas tem história? Tem. Na verdade, Limite conta uma espécie de história, mais ou menos narrativa, de três personagens num barco à deriva, no meio do mar, um homem e duas mulheres, e eles ficam ali, então, relembrando a série de fracassos que foi a vida de cada um. Casamento, um malfadado, um amor que não deu certo, um marido abusivo. São todas as questões muito comuns das relações humanas que o Mário Peixoto resolveu colocar num filme aparentemente simples, mas bastante complexo na sua forma de realização. Na realidade, o Mário Peixoto disse que o que ele quis fazer foi um filme sobre o tempo. Como o tempo é efêmero, como não adianta nós esperarmos do tempo das nossas vidas algo que nunca vai vir na realidade. É o que ele dizia. Quando olhamos para o relógio, a gente pensa que o relógio está dizendo mais um, mais um, mais um. Na verdade, ele está dizendo menos um, menos um, menos um. E esse filme, quando exibido, e foi exibido somente duas vezes no Rio de Janeiro, no Cine Club Chaplin, causou estranhamento nas pessoas. O Mário Peixoto não conseguiu distribuir de novo aquela história do problema de distribuição de filmes brasileiros, ele não conseguiu distribuir em escala comercial, mas serviu para ele conhecer outros profissionais já mais estabelecidos no campo da indústria cinematográfica. Principalmente a atriz Carmen Santos, que faz uma ponta em limite e que, nessa época, tinha aspirações a ser produtora dos filmes em que ela mesma seria a estrela. Carmen Santos, casada com um industrial poderoso, construiu para ela um estúdio chamado Brasil Vita Filmes e a ideia era que o Mário Peixoto dirigisse o próximo filme dele e fosse um filme produzido e estrelado por Carmen Santos, justamente chamado Onde a Terra Acaba. Mas o Mário Peixoto era uma pessoa extremamente complicada e Carmen Santos também era complicada. Então os dois brigaram no meio do processo de filmagem e o filme ficou inacabado. O Mário Peixoto se isolou depois disso numa ilhazinha lá no Rio de Janeiro, nos litorais carioca, e passou o resto da vida lá escrevendo roteiros e tudo mais que ele gostaria de filmar, mas infelizmente ele não pôde mais rodar nenhum filme, não fez mais nenhum filme, embora dizem que Limite tenha feito um relativo sucesso no circuito de cinema de arte da Europa. Existe até uma história que o próprio Mário Peixoto escreveu um texto em inglês falando muito bem de Limite, assinado por Sergei Eisenstein, mas que na verdade ele mesmo escreveu. E tem a história de que quando Orson Welles esteve no Brasil em 1941, ele teria assistido Limite. Alguns falam que na verdade ele dormiu durante a projeção de Limite, ele estava muito bêbado, porque ele bebia muito durante as filmagens do É Tudo Verdade. Bom, o filme, como não circulou muito, acabou sendo esquecido. E só nos anos 60 que ele foi redescoberto, no Rio de Janeiro ainda, já entrando em estado de deterioração. Se perderia para sempre e não fosse o esforço de alguns entusiastas que viram naquele produto, que viram naquele filme, que redescobriram o Mário Peixoto e viram a importância de Limite para o cinema brasileiro. E até hoje é um caso isolado. Se formos falar de cinema de arte no Brasil, cinema de vanguarda no Brasil antes do cinema novo, nós temos um caso raríssimo e absolutamente estupendo chamado Limite.